Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, gente, com mais um vídeo. E hoje eu tô aqui, né, tô aqui num lugar diferente aqui, porque eu sempre gravo as introduções ali, só que a lâmpada queimou, gente, e aí como já tá de noite, aí tá um pouco escuro, então eu vim aqui, é onde tem mais claridade aqui. Tomara que fique bom essa introdução. E também tô aqui, né, gente, de cabelo novo, que eu cortei aqui, né, um pouco do cabelo. Então se vocês virem aí depois os vídeos que eu gravei em loja com o cabelo mais comprido, que eu gravei a semana passada, as lojas, tá bom? E aí vai indo no canal aí agora aos poucos, né, os vídeos que eu gravei, mas eu já tô aqui, ó, de cabelinho novo. Quem me segue lá no Instagram já viu a mudança no dia que eu cortei, inclusive se você não me segue lá, vai lá que é blog Simone Saldanha. Lá é mais em tempo real, né, eu já tô sempre todos os dias lá dando um bom dia pra vocês, postando fotos aí, enfim, né, gente, tô sempre ali conversando ali mais próximo de vocês, né, que o Instagram a gente consegue ser um pouquinho mais próximos lá, né? Então, se você chegou aqui também agora, não está inscrito no canal ainda, tá procurando só conteúdo de Natal, já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem receitinha em mesa posta o ano todo, tá bom? Aqui tem muitos vídeos, inclusive, gente, tem os vídeos antigos aí, se você chegou agora, tem muitos vídeos de receitas aí do ano passado, tá? Muitas receitas top, inclusive, tem a do ano retrasado também, que eu vou trazer agora, por esses dias, umas receitinhas que eu fiz ao ano retrasado. Por quê? Porque muita gente nova chegou agora e o meu canal ainda era bem pequenininho, então, muita gente não assistiu os vídeos. Então, eu vou trazer de novo, porque tem muita receita boa que vale a pena ver de novo, tá bom? Vou fazer um vale a pena ver de novo aqui, esse ano aqui, com algumas receitas que eu já fiz, tá bom? Então, e hoje eu reproduzi aqui mais uma mesinha de Natal, reproduzi não, eu fiz, né, mais uma mesa aqui com o tema natalino, que eu achei que ficou lindíssima, gente, eu amei essa mesa, eu vou receber aqui na minha casa o meu sobrinho, o William, minha sobrinha e o filho deles, né, que é a Anida e o Eduardo, e aí ela vai vir direto do serviço, então ela falou assim, eu não quero janta, porque eles vão chegar, né, um pouco mais tarde, e aí ela falou que não queria comer comida, queria tomar café. Então, eu fiz um bolo de milho recheado com requeijão, não é recheado, é um bolo de milho que vai requeijão também na massa, bem facinho de fazer, gente, aquele bolo de milharina, né, com milho, e que aí você, quando colocar a massa na forma, é só colocar as colheradas de requeijão. Mas se vocês quiserem a receitinha, deixa aqui nos comentários aqui, depois que eu trago pra vocês depois a receitinha, tá bom? Fiz um bolo de banana também, que é o que o meu sobrinho pediu, que ele gosta, e montei uma mini tábua, gente, de frios, que ficou super fofa, vocês vão conferir aí, eu gostei bastante do resultado, e o que mais importante, ficou muito barato, porque eu só coloquei, na verdade, assim, as coisas assim que eles gostam de comer, né? Não adianta eu colocar um queijo aí muito caro, né, um queijo aí que seja que eu acho que é chique, mas se a pessoa não vai gostar, né, então eu coloquei aqui coisas bem básicas, mas que é o que eles gostam de comer, né, o que aqui em casa eles gostam de comer também. Eu gosto muito de queijo mais forte, mas eles não gostam, então a gente tem que fazer sempre conforme o gosto da pessoa que vai comer, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem. Bora conferir esse vídeo aí, ó, e já deixa o seu joinha, gente, que é muito importante pra mim aqui no YouTube, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom, que você tá gostando, assim você vai receber notificação de quando eu postar vídeo novo, e o YouTube vai também colocar aí, né, pra outras pessoas assistirem, porque ele entende que é um conteúdo bom. E aí nós estamos aí chegando, gente, a 50 mil inscritos, eu tô aqui ansiosa, né, e quero já agradecer já, desde já, todos vocês que estão sempre comigo aí, desde o início do canal, tá bom? Então, bora lá conferir esse vídeo, e não esquece também de deixar aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então, bora lá. Então, eu vou fazer uma tábua aqui, vou começar montando essa mini tábua aqui, gente. Vou fazer aqui a florzinha aqui, que já é bem famosa, né, aí no Instagram, que é a florzinha aqui de salame, ó. E, assim, eu vou colocar aqui nessa tábua, ó, tem mussarela, tem queijo cheddar aqui, eu tenho presunto, tenho mortadela, é assim, você tem que colocar na tábua o que o seu convidado gosta, não adianta você pôr um queijo lá caro, porque você acha chique, mas a pessoa nem gosta, nem come, né? Então, você tem que fazer conforme o gosto dos seus convidados, ou da sua família, tá bom? Então, eu vou montar isso aqui rapidinho aqui, ó. Isso aqui, todo mundo já tá cansado de ver aí no Instagram, né? É uma forma bem bonitinha aqui de apresentação. Então, vou fazer rapidinho aqui, já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, aí é só virar depois, ó, que fica esse formatinho aqui. Aí, você deixa assim, pressiona bem, e deixa até a hora que você for servir, tá bom? Se puder deixar na geladeira assim, ó, também é bom, que daí ele vai manter o formato dele aqui, tá? E aí, eu coloquei aqui, ó, a uva, lembrando que é proporcional, porque são pra poucas pessoas, né? Aí, aqui, ó, que eu vou fazer aqui, ó, do jeito que tá vendo, ó? Peguei a fatia de queijo e enrolei. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui com a mortadela, ó. Eu vou fazer um corte nela, ó, tá vendo? Qualquer lugar aí que vocês achar melhor. E aí, aqui, ó, vou começar a enrolar a partir desse corte aqui, ó. Só ir puxando aqui pro meio e enrolando, com uma mão só, tá difícil. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês aqui melhor, pera aí. Olha só, fiz o corte aqui, ó, aí eu vou enrolando, ó, não tem segredo, ó. Vou puxando aqui pro meio, ó, acertando aqui as pontas e vai enrolando, ó. Até ficar um conezinho, tá vendo? Ó, é só ir acertando até ficar assim, tá vendo? Aí eu vou pegar a tábua pra vocês verem. Olha, aí você vai posicionando aonde você achar que fique mais bonitinho, né? Aqui eu vou posicionar aqui, ó, tá vendo, ó? Em cima do queijo aqui, ó. Vou colocar mais um aqui pra vocês verem. Ó, vou colocar aqui, ó. E assim a gente vai preenchendo, né, a nossa tábua aqui. Aí aqui, esses queijos aqui, por exemplo, que já comprei aqui picadinho, ó, posso colocar aqui. Se eu quiser eu posso temperar eles também, né, com azeite e orégano. Mas aí eu vou deixar assim, fica a critério aqui dos meus convidados se vão querer depois ou não, né? Muito fácil, gente, de montar essas coisas, não tem segredo nenhum. E pode ver que aqui é uma tábua bem baratinha, tá? Porque eu comprei essa bandejinha aqui, ó, acho que eu paguei seis reais esse queijo aqui, mussarela. É o que eu tô falando pra vocês. Não adianta querer colocar coisa cara só porque acha que aquele queijo é chique, é isso, é aquilo. Mas aí o seu convidado na sua casa ninguém gosta. Então não vai resolver nada, né? Você querer copiar aí algo que você viu na internet, sendo que na sua casa ninguém nem gosta, né? Então, é o que eu sempre digo, o chique mesmo é a gente ser feliz, né? Comer o que a gente gosta, fazer o que a gente gosta. Não adianta eu olhar lá algo, achar chique, achar, né? Mas às vezes eu nem gosto daquilo. Então não vai resolver nada. Então, ó, o queijo eu vou pôr todo aqui. Prontinho. Aqui deve ter umas duzentas gramas, tá? De mussarela. Aí é proporcional também ao tanto de pessoas que você vai servir, né? Aí agora eu vou colocar aqui mais o presunto ainda. Deixa eu pegar o presunto. Olha só, aí o presunto eu só cortei a fatia ao meio mesmo, tá? E aí vou enrolar aqui, ó. E vou ir colocando aqui, vou ir encaixando aqui, ó, tá? Eu tinha enrolado ela inteira, mas eu achei que ficou muito desproporcional, não ficou bonita. Por isso que eu cortei aqui, tá? E também tem que ter praticidade quando a pessoa vai comer, né? Então, se você colocar aí de uma forma, às vezes, muito grande também, não fica bom quando a pessoa vai pegar. Não dá muito certo. Ó. Aí vou colocando, vou preenchendo, né, os espaços, na verdade. Olha, viu que com pouca coisa a gente consegue fazer algo bem bonitinho? Tá vendo? E aqui agora eu vou colocar aqui uns morangos pra enfeitar. Aqui eu coloquei um morango aqui, ó. Agora eu vou colocar mais dois aqui. Pra ficar bem bonitinho. Lembrando sempre de lavar, tá, gente, o morango e secar ele, tá? Colocar esse aqui, ó. Esse aqui. Poderia também colocar aqui frutas secas, né? Você coloca daí o que você tiver na geladeira, o que o seu convidado gostar. Tomate cereja, azeitonas, né? Aí fica à vontade, né? Cada um sabe aí. Se você não conhece seu convidado, pergunta, né, do que gosta, do que não gosta. É sempre bom a gente saber, né? Ó, aqui quando eu tirar... Mas eu vou deixar aqui pra quando eu tirar ela permanecer, né? Então agora eu vou colocar na mesa e vou fazer a outra tábua aqui. Olha só, e aqui eu tenho, ó, cream cheese e aqui eu tenho geleia de pimenta. Se você não comeu ainda, experimente. Porque é muito, muito, muito gostoso. Deixa eu só passar o pano aqui. Lavei ali o negócio e ficou molhado aqui. Aí eu vou fazer uma montagem aqui, ó. Eu peguei uma bandeja, tá vendo, ó? Não precisa necessariamente você ter uma tábua, tá? Qualquer lugar você monta aí. Se diz tábua de frios, mas você pode montar em qualquer lugar. Até mesmo num prato maior que você tiver, tá bom? Então, ó, aqui eu vou colocar o meu cream cheese com a minha geleia de pimenta por cima. Aqui nessa folha, ó, eu apoiei aqui, tá vendo, ó? Vou colocar aqui as minhas bolachinhas. Essa bolachinha aqui, gente, ela é uma delícia. Baratíssima, muito barata essa bolacha. Essa bolacha é esse biscoito. Não sei como é que chama aí na cidade de vocês. E ela é muito gostosa pra comer, assim, com geleia, com patê. Aí eu vou posicionar aqui, ó. Vocês estão vendo que até agora só tem coisas simples aqui, né? Vocês viram a minha tábua que eu montei aí? Simples de tudo, sem queijos caros, né? Tem aquelas coisas que a gente acha, que a gente olha e acha que nunca a gente vai conseguir fazer. Que não vai dar pro nosso bolso, né? Coisas caras e chiques nem sempre é o que agrada o nosso paladar, né? Olha só. Que bonitinhas as bolachinhas aqui. Aí aqui eu vou colocar também, ó, o cream cheese. Deixa eu ver. Você pode colocar aí, usar a marca que você quiser. Inclusive, eu vou até ensinar aqui, daqui uns dias fazer essa geleia de pimenta vermelha. É bem facinho de fazer, gente. A caseira também fica muito boa, tá? Deixa eu pegar uma colher aqui. Aí a gente vai colocar ali. Não exagere, tá? Quando você for fazer suas montagens. É melhor repor, se precisar, do que depois dispersar e ter que jogar fora, né? Depois que você colocar aqui, você pode até guardar na geladeira, mas não vai poder voltar pro pote, né? Então, é bom sempre colocar pequenas quantidades e ir repondo, se precisar. Bom, deixa eu colocar a geleia aqui. Lembrando que eu tô montando aqui uma mesa, que ela é quase um coffee break, tá? É, porque o que acontece? É uma mesa que seria no horário do jantar, porém, a minha sobrinha falou que não queria janta, que ela queria café, né? Então, tem que ser algo mais reforçado, que ela vai vir direto do trabalho, né? Então, aí tem que ser algo com mais sustância, né, gente? Digamos assim, ó. É só colocar assim, tá vendo? A geleia de pimenta em cima do seu cream cheese. E isso aqui, gente, é muito, mas é muito gostoso. Muito, muito, muito bom mesmo. Sou fã. Aí, aqui também eu vou colocar aqui agora, ó, umas torradinhas aqui, ó. Essas torradinhas é uma delícia. É lá da minha amiga, do Levila, tá? Até fiz mesa aqui com as coisas do Levila. Gente, lá tem coisas maravilhosas pra esse tipo de mesa, sabe? Com doces, queijos. Gente, lá tem de tudo que vocês imaginam. Muito, muito bom lá. Vou deixar pra vocês aqui depois, tá? Certinho. O Levila eles entregam aí pra São Paulo e Grande São Paulo, tá bom? Essas torradinhas aqui são muito gostosas. E é prático também, né, gente? A gente comprar já pronto. Sem ter que ficar se preocupando em fazer também tudo, né? Olha só. A gente coloca aqui as torradinhas. Pouca quantidade também de pessoas, né? Que vai comer. Aí depende do tanto de pessoas que você vai servir. E é o jeito que você vai montar a sua mesa, né? Olha só, gente, ó. Tá vendo, ó? Vai ficando tudo bonitinho. Aqui também é lá do Levila, ó. Tá vendo? Grissini. E lá tem um preço muito bom, gente. Esses grissinis, que geralmente é tão caro. E lá tem um preço legal, tá? Depois vocês vão lá conferir. Eu vou colocar... Em outro lugar. Esse aqui eu vou pôr num... Gente, você pode pôr até numa taça, tá? Se vocês preferirem. Porque eu acho que é o que eu vou fazer. Deixa eu levar isso aqui na mesa. Então, olha só, gente. Minha mesinha como ficou linda. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho agora. Olha só. Vou começar, gente, mostrando pra vocês aqui, ó. Que hoje o meu porta-guardanapo, gente, ele é um enfeite de pendura na árvore. Olha só. Eu só encaixei aqui, ó. E ficou um porta-guardanapo. Olha só. Como a gente não precisa de coisas tão elaboradas pra montar uma mesa bonitinha aí pro final de ano. Aí, aqui eu tô usando hoje americano de crochê. Que é lá da minha amiga daqui, Artes Delicadas, ó. É Simone Saldanha, Bike e Artes Delicadas, ó. Não sei se vocês vão ver aí na etiqueta, ó. E ela faz crochê também. Esse aqui é lindo, gente. Porque ele tem um fio dourado, ó. Tá vendo? Mas lembrando que se vocês forem encomendar crochê, tem que ter uns dias de antecedência. Tá bom? Então, vocês peçam aí já logo, agora, já. Se vocês forem querer aí pra Natal. Porque senão depois demora a confecção. Tá bom? Aí, hoje eu estou usando o tão polêmico suplá para mesa de chá. Toda vez que eu uso isso aqui dá uma polêmica danada, gente. Olha. Ele é pequenininho, é próprio. Tá bom, gente? Ele é próprio pra prato de sobremesa. Ele é bem pequenininho, encaixa certinho o meu prato de sobremesa aqui, ó. Tá? Antes que muitas aí venham criticar, né? Que não se usa suplá na mesa de chá. Mas se usa sim, tá? Só que ele tem um tamanho certo. Ele é próprio. Esse aqui eu comprei lá na loja. Meu Deus, sumiu o nome agora. Do nome da loja. Eu vou lembrar, gente. O ponto da porcelana. É a idade. Já estou ficando velha, já. Gagá. Meu Deus do céu. É que é tanta loja, gente. Tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? Esse é do ponto da porcelana, tá bom? Da onde vende as porcelanas da Chimite. Lá em Mauá já tem, acho que, três vídeos de lá da loja. É maravilhosa. Se você não conhece, né? Vai lá conhecer. Vou deixar linkado aqui pra vocês verem lá, tá? As louças aqui, essas aqui são de Porto Ferreira, né? Se eu não me engano, são da Porto Ferreira. Essa xícara também é da Chimite, ó. É do ponto da porcelana, tá bom? Então, eu misturei aqui, gente. Tá vendo? Aqui não tem nada que é jogo de nada, tá bom? É tudo misturado aqui. Tudo junto e misturado. E sempre dá certo. Não precisa vocês ficarem aí usando somente jogos, tudo juntinho, tudo certinho, tá bom? Pode usar, pode misturar e tá valendo e fica muito linda a mesa também, tá? E outra coisa importante. Quando a gente usa americano redondo, não centralize as suas peças, né? No caso aqui, os seus pratos, no centro, tá bom? É errado fazer isso aqui, ó. Tá? Porque aqui tem que ter uma medida certinha, que a gente sempre deixa aqui, ó. Três dedinhos aqui, ó. Vocês vão achar que eu vi a Ariella de fundo aí, tá, gente? Três dedinhos aqui certinho da ponta da mesa até começar o que o seu suplá ou o seu prato, tá certo? Não pode centralizar porque não está certo dessa forma. Aí, aqui eu tô usando hoje taça dourada, né? Talheres de sobremesa normal. Como eu sempre digo, a faca sempre, sempre, sempre do lado direito, né? A taça, a faca feminino do lado direito. E esquerdo, masculino, ou garfo, ou guardanapo, tá bom? E aí, aqui, ó. O que mais? Eu tô salivando que tá um cheiro tão bom aqui desses frios aqui, gente. O salame cheira muito, né? Olha, aqui tem um monte de enfeite de árvore hoje, gente. Que eu ainda vou montar a minha árvore, né? Ela fica ali naquele canto. Eu acredito que no próximo vídeo aí vocês já vão ver a minha árvore montada ali. Que eu já tô pegando aqui, já tô desembalando as coisas, né? Pra montar a árvore. Então, aqui, olha, gente, ó. Tudo enfeite da minha árvore que tá aqui na mesa. Mas mesmo quando a árvore tá montada, eu tô aqui montando mesa, gente. Eu sempre vou ali, pego alguma coisa ali que eu acho que vai ficar bom, né? Porque a minha árvore fica ali, ó. Pra quem já me acompanha, né? Já viu o ano passado a minha árvore ali. Então, assim, eu vejo que tá alguma coisa que tá ali. Vai combinar na minha mesa, eu já vou lá, já pego, coloco na mesa. E depois que eu tô terminando, eu penduro de volta, tá? É assim, mesa posta é assim. É criatividade, é usar o que você tem. Não é nada de ficar toda hora comprando coisas, né, gente? Porque senão, ninguém aguenta também, né? Aqui tem a minha garrafa lindíssima, minha garrafa nova, que é lá da GJ. Minha amiga Josi, um beijão pra você, viu? Vão lá conhecer, gente, a loja que fica lá no Paris, tá bom? Tem coisas lindíssimas lá, olha aí. Minha garrafa lindíssima, que é lá da GJ. Aí, aqui, eu coloquei algumas batatinhas, aquelas batatinhas chips mesmo, né? Aqui tem as cores do Natal, que é vermelho, verde, né? Coloquei o branco também, tem dourado, tem até o prateado aqui de volta, aqui do meu suplá, aqui, ó, tá bom? Aí, aqui também, isso aqui, ó, também é enfeite, né? Esse aqui, raramente, eu ponho na árvore, eu deixo mais pra usar nos arranjos de mesa mesmo, tá? Aí, eu coloquei as torradinhas aqui, que eu falei pra vocês que é lá do Levila, né? Coloquei os meus cricines ali também, ó. Tá vendo aqui? Coloquei dentro da taça, gente, tá vendo como é que a gente pode usar as coisas com mil e uma utilidades? Né? Aí, aqui, coloquei as torradinhas, coloquei o cream cheese com geléia de pimenta, coloquei aqui as tuques, essa bolachinha aqui é uma delícia, que vai com qualquer coisa, gente. Ela é muito, muito boa nas mesas de aperitivo, tá? Como eu tava falando pra vocês aqui, na hora que eu tava fazendo a tábua, Essa mesa aqui, ela tá misturada um pouco aqui como uma mesa de petisco e uma mesa de café. Por quê? Porque os meus convidados, né? Um queria bolo de banana, outro queria bolo de milho com requeijão, né? E aí, um toma refrigerante, o outro não abre mão do café com leite, que é o meu sobrinho, né? O William. Então, eu fiz aqui, né? Uma miscelânea, digamos assim, se existe esse nome, né? Porque a gente tem que agradar os convidados, né? Então, ficou uma mesa aqui, mais ou menos, de aperitivo, porque eu já expliquei pra vocês que a minha sobrinha tá vindo direto do trabalho, né? Sem jantar, e ela falou que ela não queria jantar, ela queria um café. Então, eu fiz aqui um café mais reforçado, né? Que é pra pessoa, né? Não ficar com fome. Então, aí, por isso que eu montei essa mini tábua aqui, de frios, na verdade, aqui não é nem só queijo, é frios. Coloquei o que eu sei que eles comem, o que eles gostam. Como eu já disse, não adianta a gente encher tábua de frios, né? Com um monte de queijo chique, um monte de coisa cara. Sendo que as pessoas não gostam, né? A gente tem que saber o paladar das pessoas, o que elas gostam de comer, pra gente montar esse tipo de tábua. Porque, senão, você vai fazer uma tábua lá linda, mas que vai ficar lá. Ninguém vai comer, porque ninguém gosta do que tá lá, né? Aí, aqui ficou bonitinho, ó, a minha florzinha de salame, tá vendo? Olha, linda essa florzinha, né, gente? Tão facinho de fazer. Aqui também, ó, eu apoiei esse copinho que eu tenho aqui com os palitinhos. E aqui também a taça, ó, isso aqui também é porta guardanapo, tá? Esse, esse aqui é porta guardanapo, que ele é um formato de guirlanda. Até coloquei ali um também, ó. E aí, eu coloquei que eu achei que ficou bonitinho. Então, vocês tão vendo só, gente, como é fácil e prático montar uma mesa, né? Aqui tá num tema natalino, ó, totalmente já voltado pro Natal, a mesa. Olha aí que coisa linda, gente. Gente, eu amo essas cores, eu amo o Natal. O Natal é muito vida, essas cores, né? E aqui, gente, o que que eu fiz aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu só coloquei o bolo, apoiado aqui nessa madeira que eu tenho, ó. Aí, coloquei uma florzinha aqui, um porta guardanapo, tá vendo, ó? E aí, ficou assim. Aí, coloquei um Papai Noel aqui, uma arvorezinha que eu tenho. Aqui em volta desse bolo, dessa boleira, na verdade, eu passei um festão, né? Coloquei, enrolei o festão e apoiei ali em cima a minha boleira e enfiei aqui, ó, tá vendo? É tudo coisas que vai na árvore de Natal, tá vendo, ó? Só coloquei e ficou super bonito. Se você tiver guirlanda na sua casa grande, dá pra usar. O ano passado, inclusive, eu usei bastante a minha guirlanda aqui no meio da mesa com os bolos dentro, com sobremesas, né? Aqui tem um bolo, não, desculpa, gente, isso aqui é um pão, né? E ele tem um bolo de banana, aqui nosso bolo aqui de milho com requeijão. Gente, isso aqui é aquele bolo de flocão que todo mundo sabe fazer em casa, tá bom? E eu só coloco colheradas de requeijão nele, fica uma delícia. E é lindo esse bolo, né? Olha só. Então, aqui hoje eu estou agradando, né, os meus convidados, porque tudo que tem aqui, eu sei o que é que eles gostam, sei que eles vão comer, né? Então, eu já conheço aqui o paladar deles aqui. Mas se você não conhece os seus convidados, gente, sempre coloque coisas diversificadas, né? Agora é final de ano, época da gente receber as pessoas em casa. Graças a Deus, esse ano ainda requer atenção, claro, né? Mas vamos poder receber um pouco mais de pessoas, né? A Ariela lá no fundo reclamando. E aí, assim, então, procure conhecer um pouco dos seus convidados, tá? Quando você for receber na sua casa, nós como anfitriãs, a gente deve, né? Devemos por obrigação conhecer nossos convidados. Quem vai vir na sua casa? Ele gosta de comer o quê? Ele gosta de beber o quê? Se você gosta de ser uma boa anfitriã, nós que gostamos de ser boas anfitriãs, que gostamos de receber em casa, a gente sabe que isso não é frescura, que isso não é, né? A gente realmente tem que saber agradar as pessoas, né? Tem que fazer com que o nosso lar, quando as pessoas chegarem, encontrem um ambiente ali que elas vão se sentir o quê? Abraçadas, né? Boas anfitriãs. Gente, é bíblico, sabe? Receber pessoas bem é bíblico. Quem aí sabe, quem entende aí, né, da Bíblia, quem... Não precisa ser revangélico, precisa conhecer a Bíblia, a palavra, né? Sabe que ser boas anfitriãs é bíblico, né? Nós, como mulheres, sermos boas donas de casa. Tá até escrito na Bíblia que nós, mulheres mais velhas, devemos ensinar as mais novas. Olha só aí a responsabilidade que nós temos, né? Então, que a gente, nós, mulheres, a gente venha não ter vergonha, não se envergonhar de dizer, às vezes, eu sou do lar, né? Porque se você é do lar, seu lar, lar é constituído por Deus, não é verdade? Então, a gente não pode ter vergonha nunca de dizer, eu sou do lar, né? Eu amo ser do lar, eu amo cuidar da minha casa, gente. Eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de cuidar das minhas coisas. Eu acho que a gente, o que a gente tem foi Deus que colocou nas nossas mãos e a gente, por responsabilidade, né? A gente tem que saber cuidar do que Deus nos dá, né? Isso significa gratidão. Quando a gente cuida do que a gente tem, quando a gente cuida da nossa casa, é gratidão também ao Senhor, né? Então, olha assim, ficou. Olha assim, ficou bom, né, Ketri? Então, olha aí, ficou assim, né? A nossa mesinha aqui de hoje, ó. Olha que linda, gente. E eles já devem estar chegando aí já, agora já é tarde, já é mais de 10 horas da noite, porque ela sai tarde do serviço, né? E aí, tô esperando eles aqui em casa pra tomar um cafezinho aqui, ó. Espero que eles gostem, né? Assim como eu amei montar essa mesa. Como eu digo pra vocês, gente, cada mesa sempre é uma mesa. Nunca uma fique igual a outra. Mesmo que eu use coisas que eu já usei o ano passado, né? Nunca que uma vai ficar igual a outra. É impossível até dizer pra vocês que uma mesa vai ficar... A não ser que eu pegue a foto, né? De uma mesa que eu já fiz e queira reproduzir novamente. Mas, sem olhar foto, sem... Mesmo usando as mesmas louças, os mesmos porta-guardanapos, Nunca que uma mesa vai ser igual a outra. Não vai ser, né? Cada mesa é única. Olha só, que coisa linda. Cada mesa é um carinho, né? Cada mesa é um sentimento que a gente coloca ali quando você tá montando a mesa. A gente já vai pensando ali, já vai... Se você tiver o hábito aí de montar a mesa na sua casa, Quando você estiver montando as suas mesas pra sua família, ó... Aqui, gente, tá uma baguncinha aqui, ó... Que eu tava escolhendo as coisas pra pôr na mesa. Então, quando vocês estiverem montando a mesa de vocês aí pra sua família, pro almoço, pro jantar, pro café da manhã... Já vai orando, já vai intercedendo, né? Já vai ali profetizando coisas boas. Se for um café da manhã, já profetiza um dia bom, né? Na presença do Senhor. E assim a gente vai, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, realmente. Ser dolar não é fácil. Nós carregamos uma carga aí bem pesada. Não é fácil ser mulher, ser esposa, ser mãe, né? Não é fácil. A gente sabe que a gente, às vezes, fica um pouquinho estressada. Mas é uma responsabilidade grande demais que a gente tem, né? Como mãe aí, como dona do nosso lar. Então, que a gente venha sempre... Nunca se esquecer, né? Primeiramente, agradecer ao Senhor e orar pelos nossos, né? E isso é muito importante. Ah, então, aqui ficou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tô olhando no vídeo, tá parecendo que tá sem nada. Mas esse brioche, ó. Esse pão, ele tá em cima de uma... Aqui, tá vendo? Uma bandejinha de vidro, ó. Só pra vocês verem aí. Porque, às vezes, de longe dá a impressão que tá sem nada embaixo, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é mais uma mesinha aí, num tema aí natalino pra vocês aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, gente. Um beijão pra vocês. Já vou finalizar o vídeo por aqui. Se você chegou agora, gostou do conteúdo, ó. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra você não perder nenhum vídeo quando eu postar. Me segue no Instagram, que é blog Simone Saldanha. Que eu tô todos os dias por lá. E lembrando, gente, que aqui a gente tem mesa, posta e receitinha o ano todo, né? Não só agora, na época de Natal. Mas o ano todo, mesas temáticas, receitas boas. Hoje não tem, assim, nenhuma receita específica aqui. Eu só ensinei mesmo vocês aí, né? Que dá pra fazer coisas boas, bonitas e baratas, né? A gente não precisa focar só no que é caro. Olha que bonitinha que ficou aqui a minha mesa. Com coisas aqui bem, bem acessíveis, tá bom? Olha só. Então, é isso. Um beijão pra vocês, gente. Se cuidem. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Vou deixar vocês aqui com essa imagem, gente.